DESLIGO O PROMO ANIMAL 2 acho que cancelaram, só imagino que foi isso O primeiro aceitou e logo cancelou ainda, tudo bem Mas o segundo carro chegou aqui Me esperou, eu mandei a mensagem pra ele Falei que eu tava descendo, porque eu moro no 5º andar Do prédio, tá? Moro no 5º andar Custa esperar ali os 5 minutos que vocês tem que esperar? Não Não é 5 minutos, é só 2 Mas igual Custa esperar 2 minutos então, porque eu acho que eu não levei 2 minutos pra descer do 5º andar do meu prédio E vim até aqui, não sei porquê E o pior não é isso, o pior é que eu saí da portaria Olhei pra cara dele, do motorista Ele sorriu pra mim, e quando eu fui Abri a porta, ele arrancou o carro e foi embora Que palhaçada é essa? O que vocês fazem? Por que vocês fazem isso? Não consegui entender Por que ele fez isso comigo Não importa se ele tá brabo Com outras coisas que aconteceu Não sei, eu não tenho culpa de nada, eu não posso pagar Pelo erro dos outros Ah sim, sim, é muito ruim Porque até parece que aqui onde eu moro é perigoso Até parece que tem algum risco de ser assaltado Aqui onde eu moro Sim, mas não tem problema quase Não tem movimento aqui É só esperar um pouquinho aqui Não tem lugar pra estacionar O outro carro desvia Qual o problema disso acontecer? Não consigo entender isso Na verdade, vocês Uber já tão criando problema faz horas Essa é a verdade Eu tô pensando em parar de usar Uber por causa disso Não vou mais usar Uber daqui a pouco Vou chamar o pobre Os mesmos motoristas? Não é diferente? Não pode trabalhar só em um? Não, eu não sabia que eram os mesmos Então quem trabalha num, trabalha no outro também Ah sim, os problemas que eu tinha? Ah tá, sim O outro problema que eu tive Bom, fora cancelamento todo dia, né? Esse jeito eu chamei pro meu namorado E o motorista pegou Também passou Olhou pra ele Perguntou se era eu, né? E claro que não era Eu chamei pro meu namorado O primeiro ainda tudo bem Cancelou a corrida e tal Não quis levar Mas o segundo eu avisei E mesmo assim o segundo cancelou também Eu tive que pagar a multa por causa disso Não, não era tão perigoso o lugar que ele vinha não Não era Era ali do Rubem Berto em Porto Alegre pra Capacanoas Não era tão perigoso Mas ele é uma pessoa de bem Ah sim, é verdade O motorista não sabe que é pessoa de bem, né? Tá no nome de mulher Tá, faz sentido Isso aí eu até entendo Isso aí eu até entendo Pensando bem, vocês têm razão, né? Mas ficar parado aqui um pouquinho esperando Não tem problema, né? Ah, tem Tem problema também Hum Entendi É verdade A gasolina tá alta Bom, pensando bem Eu acho que eu tô braba Porque eu tô braba, né? Eu acho que eu errei também Quem sabe eu podia ter descido E chamado aqui de baixo É que meu 4G não funciona direito Aqui embaixo Lá em cima ele funciona melhor No prédio Aí eu acabo demorando Eu acho que uns 3 a 5 minutos Pra chegar, na verdade É, mas pensando bem Acho que tu tem razão Acho que tem razão É, o dia todo O motorista trabalhando, né? Um monte de gente já fez isso Agora são 10 horas da noite Também mais uma pessoa Fazer ficar parada na rua É, pensando bem Bom, acho que conversando contigo Eu me acalmei um pouquinho Pensando bem É verdade, né? É verdade Gasolina, cara Desse jeito É estressante pra vocês Ainda tem o trânsito, né? É complicado, é complicado Mas eu fiquei muito revoltado Porque ele sorriu pra mim Ele sorriu pra mim Arrancou o carro e foi embora Não entendi Ah, se vingou Se vingou Ah, entendi Porque eu deixei ele esperando Entendi Foi vingança, então É Já devia estar bravo Com outras coisas Durante o dia, né? É, faz sentido o que tu falou É, eu vou começar A tentar mudar agora Vou tentar chamar daqui de baixo Então Provavelmente que às vezes Demora um tempão pra vir Ah, sim É porque não vale a pena, né? Sim, sim Tá faltando carro É verdade Acho que tu tem razão Acho que é bom A gente conversar assim Com as pessoas, né, moço? É bom te conversar assim Com as pessoas Porque a gente dá uma acalmada E a gente entende as coisas que acontecem Porque ninguém nunca conversou comigo Me explicou esses detalhes antes Mas tá bom Agora eu tô mais calma Eu tô mais calma Muito obrigado, viu? Tchau Um abraço Bom trabalho pra ti Tudo de bom Bom final de semana Fui Tchau É, gente Dá uma brincada um pouco Dá um Pra sorrir um pouco Que a gente precisa, né? Tem uma passageira Eu quase consegui imitar ela igual Isso aqui aconteceu ontem à noite Uma das passageiras Que eu peguei ontem à noite Ela tava pistolada 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 Porque o motorista Não pegou ela Na verdade Ela chamou ele do quinto andar Demorou um pouquinho Primeiro cancelou E o segundo ficou revoltado Que tava tendo que esperar E ela avisou Ela inclusive chegou a avisar Que tava descendo E chegou e deu Aquela A maçaneta Que a gente conhece Aplicou o golpe O golpe não, né? Aplicou a maçaneta nela Na hora que ela foi abrir a porta Ele foi embora Ela mereceu Deixou esperando Então Mas é o que eu sempre falo Se a gente conversar um pouquinho Com o passageiro Passageira Tanto faz Bater um papo Conversar um pouco Explicar O que que acontece O porquê que as coisas acontecem Muitas vezes eles mudam 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 a opinião deles A brabeza A revolta que eles estão Até esqueci de imitar ela Que ela disse que queria fazer A reclamação dele Mas não sabia como fazer A reclamação dele Esqueci de imitar essa parte Mas enfim Coisas que acontecem No nosso dia a dia E a gente tem que tentar lidar Da melhor maneira possível Nada melhor Sempre falo Nada melhor que tentar explicar Com calma Pra alguém que tá nervoso Eu deixei ela primeiro Esbrabejar Esbravejar Né Falar Xingar Disse pra ela que eu não tinha culpa também Né Que motorista que vai buscar Ela não tem culpa também Os outros motoristas também Não tem culpa Imagina ficar parado No meio da rua esperando Não tinha nem lugar pra estacionar Entendeu Eu falei Expliquei direitinho A respeito do A respeito do Do namorado dela Que ela chamou uma corrida Pra ele vir Né Mas igual As pessoas querem saber É de conseguir o carro Na hora que elas querem Né E seria E seria O certo Na verdade É bad E logo aparece um carro Que nem era antigamente Entendeu Aí há dois anos atrás O detalhe é que hoje em dia Os valores estão muito baixos Né Não compensa Ó Tocou uma corrida aqui Eu tô direcionado pra Bento Tá Eu tô indo pra Bento e Gonçalves Tocou uma corridinha de nada aqui Bem curtinha a corrida 1.3 metros total Das duas Tanto pra pegar Quanto pra levar o passageiro Verdade Né Vamos fazer essa corridinha de nada aqui E vamos seguindo a Bento Tô indo Tô direcionado pra Bento e Gonçalves Pra buscar a passageira Queria alguma coisa pra buscar Mas não consegui Ainda assim Fiz 50 pilinha agora Tô indo lá buscar ela Né E isso aí que eu tava falando pra vocês Conversem Batam papo com o passageiro Expliquem Tentem dizer pra eles O que que acontece Por que que o motorista cancela Né Por que que é Que é arriscado Explicar tudo direitinho Que daí não tem Não vamos ter grandes problemas Né No futuro É o que a gente pode fazer Grandes problemas com os passageiros decentes Né Vai ter os passageiros indecentes Que sempre vão querer ferrar o motorista Dizer que o motorista é culpado Que o motorista é errado Que o motorista é esse Que o motorista é aquilo Faz parte do jogo Um abraço gente Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem a bosta do sino E me respondam se vocês gostaram Vamos botar um nome pra essa mulher Cada vez que eu botar essa peruca aqui Vamos botar um nome dela É passageira Tem Tem gente com esse nome né Tem gente Um monte de gente com esse nome Principalmente no aplicativo Da 99 Pop Deixo aberto aí pra vocês Né Um nome Um nome pra Pra mim de peruca De peruca Loira, amarela, cor de ovo Não é bem um loiro isso aqui É um cor de ovo mesmo Um abraço gente Tô indo aberto Foi Inscreva-se no canal E ativem a bosta do sino Não se esqueçam